Fala pessoal, saindo aqui da rua 7 de setembro, fazendo mais um teste aqui com GPS Fui ali na casa do parafuso com bons parafusos Fala pessoal, saindo aquiolão, saindo aqui Amém. 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 Vai correndo e te pega ali. Mais de 40. Engraçado, estou falando para me subir no caminho novo, por enquanto o GPS aqui não está arrumadinho não. Mas tem um jeito aqui, antes de a gente sair, estou mostrando, a gente olha todos os lugares que vai passar, aí fica mais fácil, o padrão está falando tudo direitinho, aí eu vou ver. E a esquerda. Estou pedindo para ir na Rolias Bedran, está certinho. Estou marcando certo aqui, Rolias Bedran, beleza. 760 metros. Vou fazer o seguinte, no próximo vídeo que vou fazer, eu vou estar num lugar conhecido, e já vou ver o mapa chegando lá para ver se vai estar tudo certinho, aí fica melhor que me está acertando aqui. uns doidão aí, uns doidão de boa cena, passa o sinal, faz tudo... E aí, eu vou fazer o mapa chegando aqui, eu vou fazer o mapa chegando aqui. E aí, eu vou fazer o mapa chegando aqui. E aí, eu vou fazer o mapa chegando aqui. E aí, eu vou fazer o mapa chegando aqui. Vou na casa de um amigo ali, aí, é, massa certinha, está na frente que ele pedia um outro para ir em outro lugar, mas a próxima vez eu vou estar mostrando direitinho aqui, vou estar fazendo um vídeo mais no lugar que eu conheço para estar mostrando, mas o suporte ficou bacana aí, ficou certinho, ficou tranquilo. Pessoal, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus, abraço a todos, assistam aí o próximo vídeo, valeu, tamo junto, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON